Salve salve produtores, Boneless falando aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui da PMExperts Nesse tutorial, nesse workshop, você vai aprender a desenvolver uma música completa Desde a criação de grooves de basslines, baterias e percussões, conversas de synths e atmosferas Também a gente vai esticar todo o arranjo da track, desde a introdução até passar pelos breaks e drops da música, beleza? Então eu vou revelar todos os segredos que eu utilizo para esticar minhas tracks por aqui E eu espero que vocês gostem desse vídeo Sem mais delongas, bora para a aula Bom, primeira coisa, quando eu for começar uma track, é escolher o meu kick Eu já escolhi, no caso aqui, um kick em resto tenido E agora o próximo passo é a gente sintetizar o nosso bass No caso, aqui a gente vai estar utilizando um banco de presets do Serum, beleza? Então, vou pegar o Serum aqui E eu vou escolher o meu banco de presets que eu ganhei de presente do nosso Big Boss Eduardo Juliato, aqui da PME Vamos escolher um bass, a gente tem vários presets de bass aqui nesse pack Vamos dar uma ouvida e eu já vou desenhar uma nota offbeat, está em 140 bpm aqui, esse projeto Eu já sei que o meu kick, ele está em resto sustenido Então a gente vai fazer o bass também aqui em resto sustenido Vou deixar no zero aqui Vamos ver como é que vai estar tocando aqui Como é que vai soar esse bass E a gente escolhe Escolhe os presets ali e vai alternando para ver como é que vai ficar Então vamos lá Vou deixar ele salvo aqui Deixa eu ver o nome dele aqui Astro Bass Astro Então a gente vai salvar aqui Ele é square, né? Então ele tem uma cara um pouco mais moderna Gostei, ele combinou também com esse kick A gente pode desenhar um groove aqui agora Bom, eu gosto de variar com diferentes tipos de bass Geralmente em square a gente faz muito isso Então eu não vou me preocupar muito aqui com mixagem, processamento, essas coisas A gente vai focar no desenvolvimento da track E uma coisa que eu gosto de fazer bastante é testar diferentes estilos de bass Antes de definir qual vai ser o bass principal, digamos assim, do primeiro drop lá da track Então a gente vai testando aqui E eu gosto de, tipo, por exemplo, usar uns bass junto com o kick E aí eu sempre vou encaixando, por exemplo, ó, aqui Começa esse bass de cima Então de baixo a gente pode, por exemplo, ir até onde que começa o outro ali um pouquinho antes Até deixar pra, um pra dezesseis aqui Pra ficar mais claro Então ficaria assim Beleza, né? Como a gente trocou pra esse segundo bass aqui Que no caso ele vai junto com o kick Provavelmente a gente vai ter que mexer um pouquinho na síntese E aí alguns detalhes só Ó, trazei o ataque dele aqui Eu vi que ele tava direcionado aqui pro Kutof Então só trazer um pouquinho do ataque E ele já trouxe uma textura um pouco mais clean aqui Beleza, agora eu vou duplicar um pouquinho Deixar um pouquinho maior pra saber como que vai ficar o groove aqui E assim a gente vai construindo o groove do bass Até acertar como que ele vai ficar Aqui como não tem mixagem A gente vai utilizar apenas o LFO2 Que é pra trazer um kick um pouco mais limpo mesmo E só tirar de cima do kick esse bass aqui Com o shift selecionado a gente consegue ir Se esquadradinho já nos times certinho Por exemplo aqui Eu vou deixar ele E aqui mais ou menos Que toca o outro bass ele pode abaixar já E a gente pode fazer uma curvinha aqui E aqui mesma coisa Nesse primeiro aqui a gente deixa pro kick Então ó, o kick, o bass na verdade ele vai trabalhar Depois daqui ó, ele começa a subir Então vamos ouvir como é que vai ficar E aí E aí Beleza, vou aumentar um pouquinho desses bass aqui, aliás desse outro offbeat. Aqui é um pouquinho diferente, a gente vai trazer ele pra tocar até o offbeat no máximo aqui, sempre pra encaixar esse bass de cima. E a gente pode alterar as oitavas também do bass. E uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes só o kick bass solado, a gente ouve muito tempo, ele parece que falta alguma coisa e eu gosto de utilizar sempre alguma atmosfera, alguma coisa só pra encaixar aquele kick bass em alguma coisa mais musical e conseguir imaginar ele já junto com a track. Então o que eu vou fazer aqui ó, vou duplicar um pedacinho maior aqui e a gente vai utilizar alguma atmosfera, alguma coisa e eu vou buscar também nesse pack que a gente tá utilizando aqui. Eu vou utilizar essa mesmo, é só um shot com bastante reverb, gostei. Ainda vou deixar o reverb um pouco mais longo, tirar um pouco de algumas coisas aqui mais estridente, pra gente tirar, deixar ele mais como ambiência, talvez a gente use ele mais lá na frente como shot de ambiência. Mas aqui é só pra ter uma textura mesmo junto com o kick bass. Beleza, gostei, o nome dessa ambiência aqui, a Essure. Então vamos dar um freeze flatten aqui, ou utilizar ele como ambiência. Beleza, uma coisa que eu gosto de fazer é tirar um pouquinho às vezes do ataque aqui ó, só pra sair de cima do base e a gente já pode fazer o seguinte, deixar um compasso maior aqui ó, e deixar a ambiência já no tamanho de um compasso só. Aqui ó, 4 kick, 8, 16, 32, então aqui já fica um loop de 64 e a gente pode fazer ambiência desse tamanho já. Com ambiência já fica outro kick bass né, eu particularmente gostei bastante, talvez no decorrer da track a gente acaba mexendo um pouquinho de processamento e encaixar ele um pouco mais com base, aqui a gente não tem nem equalizador aqui né, o equalizador tá reto. Então a gente já tem um loopzinho com groove de kick bass aqui que já dá pra gente ir trabalhando e desenvolvendo a track. Eu desenvolvi aqui um loop de bateria pra essa track, vou soltar um pedacinho pra vocês sacarem. e aí e aí e aí e aí então bem massa né eu utilizei para fazer essa bateria alguns tempos coisa simples crash por exemplo alguns nozes aqui também para criar shaker aqui eu desenvolvi um preset do zero mesmo rapidinho eu desenvolvi ele inclusive se vocês quiserem eu disponibilizo para download de dar um salve no insta ali que a gente já manda esse raizinho esse aqui é um bônus só para quem assistir aula e presta atenção então me dá um salve ali no insta aqui eu mando esse raizinho para vocês na faixa beleza voltando aqui a gente tem mais algumas coisas utilizei né um uma percussão aqui também para complementar esse shake então achei que ele fica um pouquinho mais estéreo e tal e a pé que já fica um pouco mais mono um pouco orgânico misturado com um pouco de nós coloquei um clap aqui aqui também peguei um tempo mesmo e aqui eu utilizei esse black hole que comprei sete dele aqui ó reflexo taylor ou tire não sei como fala isso aqui enfim eu peguei um por 7 que ele gera um um meio que um um pouco de feedback e fica um efeitozinho de reverberto ele é um pouco mais processado mas ficou bem interessante também aí a gente utilizou um clap no reverso que foi o próprio clap que eu utilizei ali gravei e coloquei no reverse e aí também a gente utilizou aqui algumas percussões que inclusive vieram nesse banco de por 7 que a gente recebeu aqui da pme e esse aqui é o nome do banco de por 7 é dimensões aqui não acho que eu não mostrei ainda e eu e esse por 7 de percussão é corion tem essa aqui que eu utilizei e ela meio que muda as oitavas aqui primeiro ela toca numa oitava e na segunda parte do loop ela toca em outra oitava e dessa forma eu consigo contar duas histórias levemente uma parte diferente saca que a primeira parte e aqui a segunda parte percebe eu fiz eles na tônica aqui no mid bem simples só mudei oitava mesmo e aí tem a outra perto também desse pack de sets que é Infinity essa aqui é bem legal ela meio que um nós e junto vou colocar aqui para vocês sacarem também enfim ficou exatamente do jeito que vocês ouviram aqui no resultado finalzinho já vai vir o começo aqui como deu para perceber aqui a gente consegue utilizando simples e por 7 sem muitas coisas digamos que complexas aqui e construí um loop bem legal utilizei basicamente só por 7 aqui tem a única coisa que tem a mais ali é um ela foi o tu esse por 7 de nós ele é o único que não tá no pack mas eu disponibilizo para vocês como já falei e os clips aqui foram pegados de tempo mesmo para ter um pouquinho de coisas mais orgânica na track o que também foi de tempo enfim a gente já tem aqui um loop bem interessante que já dá para começar a desenvolver as conversas de simples e fazer as progressões dessa track beleza então agora que a gente já tem a nossa base aqui que são que que beijo bateria elementos percussivos são os elementos de base da track a gente vai começar a desenvolver alguns simples aqui e para isso a gente vai utilizar o nosso banco de processo do serão também pme dimensões aqui aqui ó uma das coisas que eu gosto para preencher bastante assim a track sempre que tem algum sample pack os melhores eles vêm assim ó com esses nomes sec, riser, pluck, lead, stab, cord, seja o que for ele já vem aqui com a categoria primeiro então isso é muito interessante e eu gosto de utilizar principalmente nessa pegada de track assim algo mais sequenciado que vai ficar rolando ali durante a track e vai dar um movimento então vamos achar algo aqui bem interessante para nós esse aqui é perfeito gostei bastante acho que encaixa com o contexto da track aqui mas talvez a gente monte o time dele mas vamos jogar aqui já um mid para a gente tá utilizando ele aqui a nossa track tá em dó aliás em ré sustenido então vamos criar já no mid ali dá aquela manipulada agora para a gente deixar mais com a nossa identidade mesmo o que eu acho mais interessante também desse pack é que ele vem praticamente com os quatro macros aqui mapeados para um monte de parâmetros e isso que é quinta dimensão, quarta dimensão, portal, enfim eu acho bem bem interessante que a gente consegue já aqui dentro do próprio synth e dá muito movimento para ele e aí e aí e aí e aí Beleza, já gostei dele, vou deixar ele como base aqui também, deixar ele às menos 13 aqui no nosso fade, digamos assim, e a gente já pode deixar ele rolando junto com a track, por enquanto eu vou deixar ele em mid, já podemos partir para outro elemento aqui, agora eu vou querer algo mais melódico que combine com essa track, então a gente vai pegar um lead e vamos escolher algum lead que seja interessante aqui no pack, vamos testar né, para a gente ver, uma das coisas que me chamou atenção também nesse pack é que ele vem com um bônus aqui ó, irado, que tem vários mids aqui ó, é o mid pack do banco e esse mid pack ele tem um mid para cada preset que tem ali, eu não sei se é todos, mas acredito que sim, então aqui ó, por exemplo, step, ele já me dá o mid referente a esse preset aqui, isso é muito interessante, por exemplo, vamos escolher um preset aqui, vamos colocar o mid só para a gente ver como é que ficaria. esse aqui gostei, bem melódico, o nome dele é Medusa, vamos pesquisar aqui, ó, já tem um plug aqui ó, então a gente vai só colocar na escala da track aqui então ele já trouxe uma melodia bem interessante e a gente pode ir, que nem eu falei aqui ó, através do portal a gente pode ir, através dos macros aqui, a gente consegue dar bastante movimento, vamos ver ó, essa quinta dimensão aqui, muito irado, tirou um pouquinho do ataque, deixou bem mais interessante para o contexto da track aqui e aí aqui eu dei uma ajustada nas notas só para a gente conseguir encaixar mais com o contexto da track o que eu fiz aqui na verdade foi separar um pouquinho das notas que estavam para 16 e coloquei um para 8 ali e tal e aí a gente chegou nesse resultado aqui agora uma sacada bem interessante que dá para fazer também, eu vou por enquanto deixar só nesse look aqui a gente pode duplicar esse aqui ó, se esse aqui era o Saturn e esse aqui é o Medusa né Medusa, esse aqui é um lead, é um plug temos o plug e agora a gente vai escolher e eu vou deixar essas notas aqui ó, essa aqui é a tônica eu vou deixar essa aqui para tocar só nesse synth, então percebeu que é interessante, às vezes a gente cria uma melodia inteira num mid só e depois a gente pode vir aqui na verdade colocar em outro mid e ir variando cada um, cada instrumento conta um pedaço da melodia ali, saca? e isso vai também deixando as conversas muito coerente e vamos lá, agora a gente vai escolher outro synth que possa se encaixar aqui para isso vou baixar uma oitava aqui também, desse ré sustenido, vamos ver como é que vai ficar então a gente já tem aqui dois elementos conversando aqui, eu só selei esses três aqui, o KickBase e Atmos e a gente já tem aqui bem de uma maneira bem fácil alguns synths conversando, esse aqui a gente poderia chamar de poderia não, esse aqui é o nome dele mesmo Lead Nexus só por curiosidade, vamos ver como é que ficaria ele junto com o nosso banco de mids aqui o nome dele aqui, o nome dele aqui é Nexus no mid, já me antecipei, então vou deixar ele no mid que a gente tinha criado aqui mesmo então essa etapa de construir synths é basicamente isso, a gente vai desenvolvendo melodias e com essas melodias a gente vai às vezes construindo um synth só depois a gente tem essa técnica de ir desmembrando a melodia para cada instrumento contar um pedacinho ali da história da melodia e assim a gente começa a criar conversas de synths bem interessantes e ó, como a gente já tem um loop bem cheio agora que a gente já tem esses synths aqui a gente pode contar histórias com cada um e separando eles no decorrer de cada verso da track, beleza? bom, a partir do nosso loop mestre aqui, que foi a primeira parte que a gente desenvolveu, né? a partir do kick bass, drones e perks, synths e melodias e aí a gente começou mais a distribuir e preencher um pouquinho de acordo com a necessidade então o nosso loop mestre, para quem não lembra, ele estava um pouquinho diferente mas ele está tocando assim enfim, né? já está entrando algumas melodias aqui e o que eu fiz, na verdade, foi criar todo mundo aqui nesse loop depois a gente foi distribuindo e uma das coisas que eu fiz foi trabalhar as progressões a gente trabalhou as progressões, a intro, break e drop dessa track e aqui na intro, só para esclarecer para vocês o que eu fiz eu peguei o kick bass, gravei um canal separado eu baixei um pouco do volume dele para não ficar no mesmo volume da dinâmica do kick bass principal ele ficou um pouquinho mais baixo, 3 decibel aqui coloquei um rackzinho de efeitos esse rack, para quem tiver interesse, ele saiu também pela PME e ele está aqui controlando um pouquinho da dinâmica dando um pouquinho de reverb e principalmente cortando os graves aqui desse kick bass, então ficou assim aqui na parte de ambiências lembrando que eu segui utilizando o nosso banco de preset dimensions ali na PME ele está disponível, vai ficar disponível aqui no link desse vídeo então se você quiser adquirir esse pack, que eu recomendo muito essa track, bem dizer, a gente levou de 2 a 3 dias no máximo para fazer mas o que eu fiz na verdade foi utilizar e muito o nosso banco de preset dimensions que vai estar disponível na descrição do vídeo então fica essa excelente recomendação para vocês não é porque eu trabalho na PME mas é porque de fato ficou muito bom esse banco de presets eu ganhei de presente, posso falar para vocês estou utilizando muito já nas minhas produções e isso tem deixado minhas produções muito mais rápidas tanto que essa track aqui se vocês forem acompanhar o processo criativo dela a gente já desenvolveu, bem dizer, a ideia da track completa aqui, não tem dois breaks até então tem um break mais simples um drop e depois a música acaba mais ou menos aqui no 113 mas ela já tem 3 minutos e o fato é que o tema dela já está aqui a gente já tem boa parte da track e aqui era só trabalhar mais um pouquinho para criar mais um break e outro drop os elementos já estão todos aí praticamente talvez a gente criaria mais um ou outro enfim bom, depois que a gente desenvolveu o kick bass drums e perks, synths, melodias e deu uma boa preenchida aqui no nosso loop mestre o próximo passo era a gente desenvolver a introdução e aí sim começar a fazer as progressões da track então esse é o caminho que eu costumo fazer aqui depois que eu desenvolvo boa parte assim dos meus synths, átimos, ambiências enfim, tudo que eu for precisar para usar na track eu aí parto para a introdução e começo a introduzir os elementos aos poucos ali também deixo fluir, às vezes crio algumas coisas a mais e já começo por ali então eu vou soltar um pedacinho da intro aqui para vocês sacarem como ficou e como eu fui desenvolvendo as coisas aqui e aí Tchau, tchau Tchau Beleza, então Deu pra sacar que Praticamente quase tudo aqui Inclusive eu deixei os nomes aqui Pra quem quiser conhecer esses timbers aqui Já tá aqui, bem dizer A demonstração deles, né Nesses nomes Effect Mercabium Esse Effect Dom Platinum O nome Enfim Cada um tem o seu nomezinho ali já Batizado pelo Eduardo Juliato Beleza, e aí Aqui é o seguinte Vocês já devem ter percebido Que algumas coisas Começaram a aparecer aos poucos Ali as melodias E aqui no final Eu fiz meio que um Fake drop Pra chamar um pouquinho Mais de tensão ali Antes de cair o drop principal Então Eu utilizei algumas ambiências de fora Também aqui pra introdução Tipo essa Mais de floresta aqui E esse pad Que eu peguei um sample Do meu Banco de samples ali Que foi o primeiro Que eu lancei aqui na PME também Pra sair Trans Toolkit Beleza Agora Na parte de Effects Aqui A gente já utilizou Por exemplo Esse Emerald Que é um Dom Ele também Praticamente Já vem pronto Lá no pack Esse Mercabium Bem interessante Vocês já tinham ouvido Também ele Só que não Aqui né Bem interessante Meio ressonante Esse riser A gente utilizou Aqui também Então Várias coisas Que eu utilizei Aqui Como eu falei No 80 90% Foi extraído Desse banco Mas Outras coisas Aqui vieram De fora também Então Resumindo A gente consegue De forma simplificada Produzir uma boa Track de Psytrance Eu gostei Bastante Da introdução Aqui Me inspirei Principalmente Nos artistas Mais da escola Loud E tal Desse Psytrance Mais moderno Também Que tá vindo agora Que também Leva dessa Dessa pegada Dessa pegada Dessa pegada mais Loud Loud Bande E tal Tá bem massa Bem alta Mesmo E utilizei Boa parte Dos Dos Pursets Pra compor Esse tipo De estilo Então Eles são Bem versáteis Eu sou Um artista Que gosta De um Progressive Bem reto Também Mas Naqueles Bassline Com uma estética Mais clássica Mais rolling Mas ficou Bem interessante Aplicando Pra esse tipo De Bassline Também Então Ele é Bem Diversificado Bem versátil Esse pack Eu recomendo Demais Pra vocês Agora Vou soltar Aqui Do Fake Drop Pra frente Na parte De drums Aqui Também Acho Que eu Utilizei Algumas Coisas De fora Depois Night Roll Cinematic Bateria Eu peguei Um pouco Mais Tinha criado Lá No loop Mestre Tá Aqui Também Então Tudo Vai Criando Uma Tensão Aqui Na Inter Tensão Então Olha Como É Que Já Vai Vindo A Progressão As Packs Ali Um Pouco Mais Soltas E Tal O Synth Ele Já Não Vem Aquele Synth Mais Corrido Ele Vai Aos Pouco Solta Um Shot Solta Outro Shot E Vai Conversando Com As Ambiências E Assim As Coisas Vão Se Completando Nesses Primeiros Versos É Interessante A gente Ir Jogando Alguns Elementos Mais Soltos E Depois A gente Começa Com Os Elementos Mais Corridos Conversando Com Outros E Tudo Mais Então Aqui São Compassos De 64 Que Eu Dividi Aqui E Cada Drop Aqui Tem 64 Sempre Na Metade Deles Acontecendo Alguma Coisa Algumas Progressões Então Esse É O Caminho Para Fazer De Forma Simples Nesse Caso Que Eu Fiz Utilizando Esse Banco De Presets Uma Track Que Eu Demorei Nem Dois Dias Para Fazer Então Dá Para Fazer De Forma Bem Simplificada Produzir O Psy Trance Sem Complicar Muito Sem Ficar Se Apegando Muito O Que Importa É A Conseguir Expressar Nossa Arte E Não Ficar Se Apegando Muito Em Não Vou Usar Preset Não Vou Usar Sample Porque Querendo Ou Não Por Um Caminho Ou Por Outro Você Vai Acabar Utilizando Um Recurso Que Outra Pessoa Também Utilizou Outra Pessoa Criou Então Você Sempre Vai Estar Meio Que Nesse Caminho De Usar Coisas Que As Ideias Vai Ter A Tua Essência Vai Ter A Tua Identidade Ali Também Então Eu Recomendo Demais Vocês Não Se Apegarem Utilizam Presets Não Só Desse Banco Que Recomendando Aqui Mas De Qualquer Outro Banco Que Também Seja Do Interesse De Vocês Da Identidade De Vocês E Bora Para Cima Bora Fazer Música Boa Vou Soltar O Resto Da Track Aqui Aqui Por Exemplo No Drop 2 Já Começa Aumentar As Progressões E O Kick Base Que Não Tinha Em Oitavas Diferente Ele Já Começa A Subir As Oitavas Já Começa A Ter Manipulações Diferente Aqui Já Tem Mais Um Base Então Esse Movimento Das Progressões Sempre Vai Ter Alguma Alteração Outra Isso E É Importante Para Mostrar Que A Track Realmente Está Andando Que Ela Tem Um Começo Um Meio Um Fim Que Ela Não Está Sempre Lupada Sabe Música Esse Aqui Que Bem Diz É O Hook Desse Compasso Aqui Ele É É O Sint Sec Saturn Ele Eu Acabei Até Frisando Ele Aqui Porque Meu Céreo Estava Travando Um Pouco Mas Esse Aqui É O Sint Principal Ele Que Está Contando Bem Dizer A Melodia Principal Aqui Não A Melodia Mas A História Principal Desse Verso Aqui E Aí Depois Começa A Entrar Algumas Melodias Que Antes Elas Estavam Cheias Aqui Mas Como Música Se inscreva. Então é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, ficou um pouco mais longo do que o habitual aqui que a gente está acostumado a postar no canal, mas a ideia era mostrar que de forma simples, utilizando apenas um banco de presets, que foi o caso, eu utilizei poucas coisas de fora, a gente consegue chegar em resultados muito bons e que funcionam na pista, então essa aqui é a prova, e espero que vocês consigam ter adquirido os conceitos que eu quis passar aqui, de progressões, como que a gente pode desenvolver as conversas, como que a gente pode construir um break, uma intro, e de forma simples, sem complicar muito. Se você gostou desse vídeo e foi construtivo para você, não deixe de deixar um like aí, um comentário para a gente, e se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo, e até o próximo vídeo. Valeu!